E aí gamers, estamos aqui com o pessoal da Papaya Jogos, Papaya Games na verdade, que tá trazendo um jogo novo aí, o Butin. Fala sobre o jogo aí, Luiz. Ah, o Butin é um jogo de pirataria, né, ele é um party game, na verdade, o jogo mais voltado pra você sacanear o teu companheiro, teu amiguinho ali, né, e não tem honra entre piratas, né. É um jogo bem tranquilo, bem leve, é um card game, tem algumas peças, alguns elementos de euro, né, mas ele tem dois modos de jogo, dá pra você jogar ele de uma maneira um pouco mais simples e aí uma maneira um pouquinho mais controlada a sorte, né, que é com as pecinhas e tal, e acho que é isso aí, né. Beleza. É, quer... Não, na verdade é mais ou menos aquilo que ele falou, né, realmente é um jogo onde você não sabe, sabe como é que começa e não sabe como é que vai acabar. Você torce pra que realmente os mares virem pro teu... os ventos levem você pro lugar certo. E o jogo ainda tá em financiamento coletivo, né, no Catarse. Exatamente. Quer falar um pouco sobre isso aí também? Com certeza. O nosso jogo agora está no Catarse, você pode conferir lá no catarse.me barra Butin. Estamos financiando, então todo mundo que quiser ajudar, por favor, divulgue, compre os produtos, porque quanto mais pessoas comprarem, mais coisas a gente vai entregar. Estamos guardando algumas coisas ainda pra mostrar com um tempinho, mas confere na página lá, você vai saber tudo que a gente tá reservando pra vocês. E todos os prêmios e objetivos estendidos que a gente tem no Butin, ali no nosso financiamento, todos têm a ver com o jogo. Não tem camiseta, não tem caneca, não é. Tudo coisa que vai transformar o jogo numa coisa melhor. Experiência lúdica diferenciada, né, essa é a nossa proposta, essa experiência lúdica. Tá, e continuando nessa questão, qual é o diferencial da Papaya Jogos? O que vocês estão querendo trazer de novo pro mercado? É, não sei se exatamente novo, mas assim, a nossa proposta é trazer jogos de qualidade, a qualidade física do produto da última qualidade possível, né. A gente tá buscando aí trazer a melhor carta possível, a melhor caixa, a melhor manual, as pecinhas de madeira, como se fosse tentar alcançar a qualidade no jogo de nível europeu aí. Uma qualidade de produto da melhor que a gente encontra já em outros produtos importados. Então a gente quer poder trazer isso pro nosso país, assim como várias outras editores estão conseguindo, a gente também vai trazer, com certeza. Beleza. E vocês são os autores dos jogos de vocês, ou vocês estão pegando outros autores? Como é que... É, no caso do Butin, eu sou um autor, eu tenho ainda outro coautor, que é o Ramsess, mas nós queremos trazer todo mundo que faz um bom produto, que cria um bom jogo, que, nossa, eu tenho um projeto bacana, conversa com a gente, a gente vai ver o teu projeto, a gente pode avaliar, e se realmente, se tiver no momento da empresa pra lançar aquele tipo de produto, com certeza a gente vai conversar mais de perto, com certeza. Beleza, gente, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Boa sorte no financiamento do Butin. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti